Inversão fatiada pra área, a zaga consegue fazer o corte, ela fissa Rairo passa, testinha, cruzou a meia altura, a zaga Já o completo, porque o Rairo desce pela ponta esquerda, cruzamento pra trás, bola fechada, Josué Cruzamento, a bola bate num, bate no outro E a p... Na área do Pacajus, levantamento, afasta de cabeça Pode ser o primeiro gol do campeonato, bola curta demais, a zaga corta Ceará de cabeça do Paraíba, vai pedalar do Tocô, mais atrás, chute pro gol, bola fora É um prejuízo sempre aqui pro Calcaia Bola aberta na área, cruzamento do Iurita, o primeiro gol do estadual, cruzamento fechado Falta de ataque Vem bola na área da equipe do Calcaia, o Pacajus tentando marcar o primeiro gol Gol! O Paraíba cruzou, a bola sobrou, Santos! De bater, tocou de lado, o Wilker passa pela ponta, ó, chute pro gol! Espal! O Pacajus, bola lançada, Santos bate pro gol, ela desvia na marcação e cai na ponta direita Zé Augusto cruza, Josué de soco, faz a defesa Já já você completa, Jorge, porque o Calcaia desce! A defesa foi feita! Escanteio do Paraíba, cruzou, afasta a zaga da equipe do Pacajus, dentro da área, traz pra perna esquerda, faz o giro Porta dele fechada, mesmo assim ele conseguiu, do torcedor do Calcaia Autorizar a cobrança Pelo meio, toque de lado, olha o Edson, olha o Edson! Tá certo que ele é... Pode bater, tocou pra trás, sobrou o Linco, bate em cima da marcação Expectativa do segundo gol do Pacajus, cruzamento, afasta a defesa da equipe O Calcaia tem uma falta, cobrada direto, Cris no centro do gol, faz a defesa Cairo achando o Linco na área, pra trás, tocou o Canga, bateu pro gol em cima Misa 19, o Bravo, na área, pode bater, pra trás, o chute! Pro gol! O Pacajus, cruzamento, bola fechada demais, Túlio não quis brincadeira, cabeceou pra fora Vai levantar a bola na área, viva a bola! Só que a foto já havia... Matheus Maranguape cruzou, segunda trave! Gol! E aí tem jogador caído, Jorge Bruno Situação que...